Música Olá caros amigos que acompanham nosso canal, autor da própria saúde, sou eu Daniel Fojás trazendo mais informações sobre as plantas medicinais. E agora vamos falar sobre a Pariparoba, a planta muito comum encontrada em todo o Brasil praticamente e ela pode ser conhecida pelo nome também de Kapeba. São dois nomes populares para a mesma planta e ela tem também dois nomes científicos diferentes. O mais comum é Piperumbelatum, mas existe um nome também mais antigo que é Potomorpheumbelata. Popularmente ela é uma planta amplamente utilizada, principalmente como estimulante do fígado e da vesícula para tratamento do baço e como potente anti-inflamatório, analgésico, contra a febre, digestivo e para problemas respiratórios. Vamos falar agora sobre microfilariose, uma doença parasitária transmitida por um mosquito e o parasita ataca o organismo humano. Uma pesquisa africana demonstrou que tanto os extratos das folhas, quanto das raízes, como dos frutos da Pariparoba foram eficientes em causar a morte de dois tipos de vermes parasitas que causam microfilariose a loa loa e a oncocerca. Esses vermes são transmitidos por mosquitos em áreas de floresta. A loa loa causa nódulos nos vasos linfáticos e inchaço generalizado dos membros. No uso da Pariparoba, por exemplo, no caso da oncocerca, nós tivemos 100% de morte de todos os parasitas em todos os extratos testados. Então, nesse caso da microfilariose, realmente tem uma ação muito importante da Pariparoba. A gente percebe que se a Pariparoba tem essa ação no caso da microfilariose, uma das doenças muito difíceis que a gente não encontra informações técnicas sobre como combater com plantas medicinais é a filariose, que é causada pela filária, que é também a causadora da doença chamada elefantíase, que é um inchaço muito grande, como é o caso da loa loa, que ela causa o inchaço dos membros, então pode ser na mão, no pé, pode ser um pé só, os dois, fica grande como o pé de elefante, por isso chamado de elefantíase, ou doença do elefante. A gente tem uma dificuldade muito grande de tratar esse tipo de problema. E nesse caso, utilizando a Pariparoba, a gente percebeu que em alguns casos de microfilariose, que são vermes muito menores, a gente tem um resultado muito eficiente no tratamento, o que abre a perspectiva da gente tentar usar a Pariparoba também para o tratamento da filariose convencional. Na malária, um estudo desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz, demonstrou que em altas doses, o extrato das partes aéreas da Pariparoba, ou seja, o talo, as folhas, os frutos, toda a parte aérea dela, tem significativa ação em controlar o desenvolvimento do Plasmodium. E o Plasmodium é o parasita causador da malária. Então, com isso, a gente tem a possibilidade de melhorar sintomaticamente, até mesmo reduzir a população desses parasitas na corrente sanguínea, no caso da malária. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, autor da própria saúde.